A Constril Material de Construção oferece o melhor do mercado a preços especiais pra você. Tubos e conexões, material elétrico, ferramentas em geral e muito mais para a sua obra. Aceitamos cartões de crédito e débito. Venha conhecer nossa loja. Ficamos na rua Professor Moreira, 501, lojas 4 e 5 na Vila Isabel, ao lado da Praça Mãe Preta. Temos estacionamento próprio para melhor atendê-lo. Constril, 35 anos, de geração em geração, uma família, sempre trabalhando para melhor servir. Mais informações, 2255-6602. A Apoteose Jeans Rio vem comunicar aos clientes e amigos que seu mix de produtos agora tem edredons, colchas, toalhas de rosto e banho, lençóis e muito mais. Compre para seu produto pessoal ou para presentear noivos com produtos de qualidade. Faça uma visita e não se arrependerá. Avenida Lancardec, número 100, Vila Isabel. E visite também a Tribal Magazine, na rua 15 de novembro. Apoteose Jeans Rio e Tribal Magazine. Duas casas trihienses a serviço de todos. City Pharma. Medicamentos genéricos e similares com 80% de desconto. Perfumaria medicamentos de marca com descontos especiais. Antes de comprar, vá a City Pharma e faça um orçamento sem compromisso. City Pharma. Funcionários treinados para melhor atendê-lo. Melhor preço. Atendimento especializado. City Pharma. Avenida Prefeito Walter Franklin, número 80, loja 1. Seu bolso vai gostar. E sua saúde agradecer. City Pharma. Hotel Olivier. Infraestrutura diferenciada, a fim de atender a todas as necessidades dos nossos hóstedes. Frigo Bar, TV, ventilador de teto, ar-condicionado, acesso à internet, café da manhã. Estacionamento próprio. Hotel Olivier. Rua 7 de setembro, 160, Centro, Três Rios. Próximo ao Colégio Municipal Walter Franklin. Telefones 2255-2966 e 2255-2962. Hotel Olivier. A extensão de seu lar. Vai construir? O melhor preço é aqui na ConstruMil. ConstruMil. Sua casa mais bonita, você mais feliz. Venha conhecer ideias inovadoras para a sua casa. Ambientes criados por arquitetos renomados com a utilização de materiais modernos, nacionais e importados. A ConstruMil trouxe para você. Você vai se surpreender. Projetos que vão transformar o seu sonho em realidade. ConstruMil. Sua casa mais bonita, você mais feliz. Estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Fatos. As imagens direto do Rancho Fortaleza, o Pesco e Pag em Werneck. Unidade Show, 13ª edição dos Amigos de Werneck. No oferecimento do Supermercado, os Bramil. Preço baixo todo dia. Em Três Rios, você tem o Bramil em frente à Praça da Autonomia e na Avenida Condessa do Rio Novo. E em Vila Isabel, na Rua Padre Solano, em Paraíba do Sul. Na Praça Marquês de São João Marcos, ali no Jardim Velho e Avenida Ayrton Senel. Bramil. Supermercado sempre, mas sempre pensando em você. Vamos dançar, vamos curtir. Grande evento organizado pela Maria José, a Zezela de Werneck. Na 13ª edição dos Amigos de Werneck. Alex, põe na tela. Ok, Amigos de Werneck, eu estou ao lado da amiga Carol. Já participou aqui do programa Fatos e Imagens, né? Quando o evento era feito lá no clube. É sobrinha da Zezé, né? Participa sempre colaborando muito com a Zezé. E hoje está aqui curtindo o Baile dos Amigos. Boa noite. Boa noite, meu nome é Carol. O Baile dos Amigos é um baile excelente. Que já está aí no 13º baile, entendeu? Quem tiver a oportunidade, venha conhecer. Porque é um baile familiar. Nossa, é muito bom, muito bom, muito gostoso. A banda é ótima, vale a pena. Agora, Carol, você era jovem, muito jovem, quando deu a primeira entrevista. Era. Muito. Muita vergonha. Você ficou vermelha. Fiquei. Agora hoje você falou, eu acho que eu vou ficar vermelha, talvez eu não está vermelha, não. Passou, já passou. Já passou, já passou. Agora é bacana rever os amigos. Muito, nossa, muito bacana. Amigos que a gente não vê há muito tempo que aqui a gente consegue encontrar. Muito bacana, muito bacana. Agora, você já dançou? Muito. Já se divertiu? Nossa, muito. Já comeu o bolo? Já. Isso é importante. É, quentão? Já. É, quentão também? Nossa senhora, já foi na canja? Não, ainda não, mas eu vou, a canja deve estar boa, a cara é boa. É, vale lembrar que as pessoas, além de se divertirem, ainda tomam a canja. A canja de madrugada, um café da manhã, com bolo de chocolate feito pela vovó, isso aí não tem, não tem preço, gente. Tá certo, Carol, muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Um prazer foi meu. Tá bom, valeu. Fatos e Imagens é aqui na TV3. Sete vidas tenho, sim, para me ver. Sete chance eu tenho pra sobreviver. Até porque um dia acabo, eu vou procurar. Eu sou um negro gado. Eu sou um negro gado. Um dia até eu vou, vou abrir. Eu vim aqui na frente, eu vou procurar. Mas o dia eu desapareci. Eu sou um negro gado. Eu sou um negro gado. Eu sou um negro gado. E a pintura caminha E foi mexer no biquíni negar Era tão pequenininho Biquíni Ana Maria começou a passar mal Ai, 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 ai Mas ficou sensacional Era um biquíni de bolinha amarelinha Tão pequenininha Palma minha Ana Maria Biquíni de bolinha amarelinha Tão pequenininha Que na palma se escondia Ana Maria toda avergonhada Talvez saí da caminha assim E com o biquíni da rapazinhada Olha se tudo titim, titim Ai, ai, ai Essa amarelinha tem pra mim É um biquíni de bolinha amarelinha Não tem quimimiminha Palma minha Ana Maria Piquíni de bolinha amarelinha Não tem quimimiminha Piquíni da palma se escondia Piquíni de bolinha amarelinha Que negócio aqui, ó Quero levar uma linda amarelinha Piquíni de bolinha amarelinha E deixa minha menininha Sair sozinha E não ser machista E nem branca por sensível Ser mais seguro Que não ser tão impossível Mas eu me morro de ciúmes Mas eu me morro de ciúmes Meu bem me deixa Sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom Ter liberdade E que não há Não nem um tempo pra avisar E que brinca por isso É muita crueldade Mas eu me morro de ciúmes Mas eu me morro de ciúmes Meu carro é vermelho Com o outro espera pra me mentir Botinha, semeia E sandália eu sei trabalhar Fazendo na festa Sou o tom da festa O pessoal desce Ah, 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 ah Se você quiser experimentar Sei que vai gostar Meu carro é vermelho Com os espelhos pra me mentir E agora? Botinha, semeia E sandália eu sei trabalhar E agora? Tchau, tchau, tchau Eu sou o tom da festa Pertence ao mestre Ah, 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 ah Mas se você quiser experimentar Sei que vai gostar E agora? Ele é o bom, é o bom, é o bom de paz Ele é o bom, é o bom, é o bom de paz Ele é o bom, é o bom de paz Ele é o bom, é o bom de paz Ele é o bom, é o bom de paz Ele é o bom, é o bom, é o bom de paz Ele é o bom, é o bom, é o bom Sua gente! Eu cheguei a deixar Vestígio pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar Aos povos pra você não dar E fui eu, te guardei E ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos Batendo na memória te levei Amor, você me tentou Oh, carma Eu te amei O mundo jamais O mundo também Vai te amar Antes que o sol O leste acordar Eu te amei Oh, carma Cheguei a deixar Vestígio pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar Aos povos pra você não dar E fui eu, te guardei De onde ninguém vai tirar O mundo nos meus olhos Há tempo da memória te levei Amor, você me tentou Oh, carna Eu te amei Como jamais Um ouro alguém Vai te amar Antes que o sol Desce a luta Eu te amei Oh, carna Oh, carna Legal, seguimos aqui de Werneck Com a 13ª edição dos Amigos de Werneck Eu estou ao lado de Cristiane Parreira Vai participar do nosso programa mais uma vez Há 3 anos, há 2 anos atrás mais ou menos Ela participou, falou aqui no nosso programa E hoje nós estamos tendo essa oportunidade De conversar mais uma vez Neste evento que é um evento realmente sensacional Cristiane, boa noite Boa noite Bom, prazer ter você aqui no Pato Sem Imagem A gente estava falando aqui ontem Com relação a este evento Que é um evento família Sim, é um ambiente muito bom As meninas fazem com muito carinho Sem fim jucrativo As pessoas que vêm Vêm com um espírito realmente de diversão A gente sente o carinho no olhar delas Quando a gente prestigia Sempre que eu posso Que eu estou aqui em Werneck Que está acontecendo o baile Eu não deixo de vir Porque eu digo assim Quem não vem Não perde Mas deixa de ganhar Deixa de ganhar momentos agradáveis Super família E rever amigos Que é uma festa Que nos dá essa oportunidade Da gente poder rever os amigos E todo mundo se conhece Conhece as histórias de cada um Mas é legal Assim Muito gratificante saber Que mesmo com lutas De sabores que as pessoas passam Nada impede Delas virem Nessa festa Então elas se encontram Se abraçam Como um momento Até mesmo assim De jogar fora Tudo aquilo que for de tristeza Dar um chute na tristeza E vamos embora Se alegrar Vamos dançar Amanhã é outro dia E a gente passa essa virada Aqui toda Junto Isso traz uma energia boa A gente conversa Todo mundo bota Conversa em dia Então assim Isso é gostoso Isso é muito gostoso Vale lembrar Que neste mundo Onde tudo é muito corrido As pessoas Na realidade Não tem mais aquele tempo Para conversar Um evento como esse É também Para botar o papo em dia Com certeza Que é o que eu estou te falando Muitas pessoas Não se veem aqui Sempre que algumas Vêm de fora Alguns parentes Vêm prestigiar E vêm de fora Então é um reencontro É um reencontro E eu torno a dizer Realmente uma oportunidade Das pessoas mostrarem Que por mais problemas Que nós possamos ter Eventualidades na vida Perdas Qualquer coisa Não ultrapassa A vontade de estar junto A vontade de se alegrar De trazer aquele rosto alegre Aqui e deixar o coração Um pouquinho quietinho Guardadinho E fazer essa coisa bonita Que é compartilhar mesmo Compartilhar essa alegria O sorriso uns com os outros Eu gostaria que você deixasse Agora uma mensagem Para os amigos Que não vieram Por um motivo Ou para o outro E vamos te assistir Aqui através Do nosso programa Nessa data tão importante Que nós estamos Comemorando aqui O dia do amigo Sim Para os amigos Que não vieram É assim Cada um sabe A razão Pela qual não puderam Estar aqui Mas sempre que puder Faz uma forcinha Porque mesmo Com muitas coisas Que nós passamos Não perca essa oportunidade Porque a vida Passa muito rápido Muito rápido Talvez essas horinhas Que você está em casa Remoendo alguma coisa Você poderia estar aqui Esquecendo tudo isso E buscando mais energia Boa e positiva Para prosseguir Se for qualquer outro motivo Venha ano que vem Que não seja esse Que não deu para vir mesmo Vem ano que vem Que eu tenho certeza Que as meninas vão fazer De novo Com todo carinho E o local agora É outro Mudou Sempre para ficar melhor Para todo mundo Não é mais No local que era antes Que foi durante anos Então prestigiem Não ouça assim A opinião alheia Ouça apenas A opinião daqueles Que falam o bem As coisas boas Da festa Porque talvez Um absorve Mas o outro absorve E é bom a gente absorver De quem está positivo E não de quem está negativo Tá certo Cristiane, muito obrigado Você é uma grande amiga E a gente está feliz Realmente De colocar você aqui Mais uma vez Para participar do programa Fatos e Imagens Obrigada Boa noite Obrigada Valeu Cristiane Parreira Aqui no Fatos e Imagens Direto da 13ª edição Dos Amigos de Werneck Simples de Werneck Simples de Werneck Simples de Werneck Inscreva-se E em um minhas Riva de filha Tomar o que é nosso Pirataria Nas ondas No rádio Havia alguma coisa Errada, morrer Preparar a nossa inflação E fazer justiça com as próprias mãos De caminhar com o palhão de voltagem E navegar no mar da tranquilidade Toque o quê, o quê? Faça a revolução Está no ar, nas ondas ou rádio Eu sou o mundo, a resposta é o teu poder E deve respeitar Olha a festa proque, olha a festa proque assim, ó Duda com desevadorada Chegou atrasada Era um dois e meia Ao dar na lugar da sua mãe esperava O portão No ar, no que todo ativista A manja gritando, tava quase novo Exigia dos barros e óbvio a explicação Agora! Mas eu fui da mamãe 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 Cantar no serão desde a cama de bomba Mas eu fui pra mamar Eu fui pra mamar Cantar no serão desde a cama de bomba Que beleza, que beleza, que maravilha! E vamos fechando a sequência assim bem gostoso, hein? O Rei de Maia Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Eu quero Você serve Isso é que eu espero Eu te amo Eu te amo Eu te quero Eu te quero bem Quando a gente ama Quando a gente ama A você Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Eu quero Pra você ser sincero Isso é que eu espero E no mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar E beijar muito na boca E beijar muito na boca Vai sair Vai sair Vai sair Assistimos O quarto e último bloco Do programa Fatos e imagens Direto de Werneck Mais uma vez Eu quero agradecer A minha amiga Maria José A Zezé Como é conhecida Em Werneck Pelo convite Para que nós Pudéssemos registrar Mais este grande evento Meu muito obrigado A você que cedeu As suas imagens Meu muito obrigado A você que participou De um evento Que está na sua Décima terceira edição Com sucesso sempre Parabéns A todos os amigos Que participaram Parabéns A todos que colaboraram Em especial A minha amiga Maria José A Zezé A Zezé A Zezé Pelo trabalho Pela dedicação Pela competência E por organizar Um evento Tão bonito Ao chegá-lo Ao final do nosso programa Deixamos sempre A nossa mensagem Que a história Depende de quem conta TechCable TV3 E o programa Fatos e Imagens Fazendo parte da história Um abraço a todos Fique com Deus Valeu Tchau